Bande-me, bande-me, bande-me América no original Beba-me, bande-me, bode-me, 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 bade-me Eu tô doamo alivado Oxi, sem palavrão, BNB Danil内, personal brasileiro Erickramos,携 vendo-me, b ули natura Então hoje é dia de baile Lá na mão é quebrada Chama a Nifeita, mas também convida as pada Ela tá solteira, quer em算amento Desce carrabeta, que eu tá com tudo dentro Sobe, carra, bota, vem sentar no instrumento Ela é uma jerequinha na piroca, não pode evitar O dia da pesada só vai, vai, vai Machucando, gerendo, quicando, dá pico, quicando, sem sol Não tem, me fode gostoso Na cama ele acaba comigo Na onda do bordo da parma Ele fica todo agressivo Me bate, me seca, me seca, me seca, me seca Me bate ovinho, sou canalha, maltrata, me achota Me bate, me morde, me arranha Você sabe que eu sou malandra Você sabe que eu fico safado Quando você me bota na cama Me bate, me bate, me bate, me morde, me morde Me bate, me morde, me arranha